Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mega Mimaker aqui nesse canal. Hoje a gente vai jogar a fase chamada Conflagration Man, mandado pelo Damian, lá no nosso grupo do Discord. Se você não tá lá, tem um link na descrição, é só você entrar lá e deixar sua fase, e daqui a alguns meses eu devo jogá-la. É assim, tem muita fase pra jogar, vocês não tem noção. Ok, Flameman. Se tem, é porque eu não acerto você. Slide Disable, Charger Disable, parece que eu joguei essa fase. Nossa, parece muito que eu joguei essa fase. Não, caramba, mas é a mesma entrada que a gente teve na outra fase. Eu acho que eu já joguei a outra fase do Damian, né? Só pode. Eu não joguei essa fase. Que coisa estranha, eu tô muito perdido na minha cabeça aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos seguir. Ou o Damian mudou de nick, porque eu não lembro de ter pego nenhuma fase dele pra jogar ainda. Vamos embora. Essa entrada foi muito parecida com a outra fase que eu já... Ai, caralho! Com a outra fase que eu joguei. Nossa, isso vai ser difícil. Eu vou ter que usar os poderes aqui se eu quiser não me ferrar muito, né? Ui. Vambora. Vamos subir essa rodadinha. Ai! Nossa, que pulo inchado e dá, hein? Ai, 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 que pulo chato mesmo. Vamos ter que usar o Hushkoia aqui, alguma coisa? Porque eu não tô afim de usar os poderes, né? Mas se eu tiver que usar, eu tenho que usar. Aê, consegui. Ok. Esse pulo aqui também é sacana, hein? Você acha que vai dar de boa, mas vai dar não. Porque o negócio ali tem uma paradinha ali que atrapalha. Vambora. Vocês são de boas. De longe vocês são de boa. De perto que é o problema. Oi, ai, ai. Tô sentindo falta de um slidezinho aqui. Ai, ai, ai. Tem vida ali em cima, mas eu não vou pegar vida porque vida nesse jogo aqui. Vocês sabem como é que é? Ah! Nem era vida lá. Vamos seguindo, vamos seguindo. Calma, 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 calma. Vamos devagar, vamos devagar, vamos devagar. Tá, eu vou ter que empurrar essa merda aqui. Por que eu empurro isso aqui? Porque eu vou ter que empurrar isso aqui em uma velocidade. Tá bom, tá bom, agora tá melhor. Pular aqui, pula pra cá, ele pula pra cá, aperta o botão, vambora. Ai, 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 ai. Eu achei que o negócio ia puxar o pé. Ele ia me puxar o pé, na verdade. Calma, calma, que deu errado aqui. Deu ruim, deu ruim pra caramba. Deu ruim pra caramba, eu vou ter que pular aqui. Isso. Não, deu ruim. E agora, o que a gente faz? Não contava com esse bug, né? Você não contava com esse bug, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Consigo, ufa. Ai, 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 tem que esquecer. Não, gente, não esquece, eu bugo os jogos. Ah, mas não precisava também, não era bug, porque... O negócio fecha ali, então... Eu não precisava mais daquilo. Mas que droga. Quase que eu fiz merda. Eu tô tão acostumado já a matar isso. Vocês botam tanto esse lobinho azul, meu amigo. Que eu fico acostumado já a matar ele. Ai. Ui. Quase tomei uma. Ah, não. Não faz isso, não. Não vai... Isso não vai me obrigar a usar poder, né? Pra poder conseguir passar essa corrida aqui. Ai, meu Deus do céu. Aqui, acabou o fogo. Ufa. Essa fase... Ela não tá difícil, mas ela tá me dando altas emoções aqui, né? Tô fazendo umas merda. Não. Tô fugindo desses negócios aqui o máximo possível. O legal é que... Eu atualizei o meu Mega Man Maker, né? Tô vendo aqui uns inimigos diferentes. Tudo do Mega Man 11, por sinal. Inclusive a parede de fogo também do Mega Man 11, né? Ai, ai, ai. Por que que eu não matei aqui? Por que que eu não fui quando eu consegui pisar ali em cima a primeira vez, na verdade? Ah, nananana, 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 nananana. Essa eu fui pego de super. Haha, agora eu te peguei. Viu como é que é bom quando você lembra das coisas? Tem que ser rabo aqui, nem pular pra cá e pular pra cá em seguida. Tá bom, a gente vai ter que mandar uns slides aqui, é isso? Filho de uma mãe. Tá. Slide, slide, é isso? Não tem slide. Acabei de lembrar que não tem slide. Tem que dar uns mini pulos aqui. Ai, não. Nossa senhora. Tu gostou desse negócio de fogo, hein? Tu gostou, hein? Nossa, mãe. Como é que você já... Não, para. Para com isso. Para com isso. Eu não posso errar a escada. Se eu errar a escada, eu tô ferrado. Meu Deus do céu, como tá difícil isso. Não errar a escada, Mega Man. Não errar a escada. A gente não tem muita chance. Não tem muita chance de errar, Mega Man. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Emocionante. A fase está emocionante. O que é que ele vai enfrentar? Ok. Vamos lá. Ei, ei, ei. Ei, tu tá maluco? Tu tá jogando mais fogo que o normal. Sossega aí, bicho. Nossa, que fase, hein? Não, sai. Sai daqui. Uma coisa que eu tô me ferrando. Não tem slide. E eu tento dar slide toda hora. E eu saio pulando igual um sapo. Vamos lá. Vamos tentar ver. Ai, meu Deus do céu. A gente já sabe. A gente já sabe que não tem tiro carregado. Não tem tiro carregado. Aê! Ok. Vamos lá. Devagarzinho, devagarzinho. O padrão dele não tá difícil. O padrão dele tá... Tá de boa, tá de boa. Ele dá dois pulos. Aí ele dá uns tirinhos de vez em quando. Se não, ele dá uns tiros no chão. Ai, ai, ai. E tá aí. Consegui. É isso, meus amigos. Mais uma fase concluída. Como eu disse. Essa fase foi emocionante. Muito boa a fase do Conflagration Man. Eu dou parabéns aí, Damien. E espero que eu esteja dizendo seu nome corretamente. Mas é isso. Muito obrigado por mandar a fase ao nosso grupo Discord. Curtir. Por ela deixar no like. E obrigado a você que assistiu até aqui. Obrigado a você que é membro do canal. E a gente se vê no próximo vídeo do Mega Man Maker. Até mais!